Olá gente, cá estou eu mais uma vez para falar de saúde, para responder a você senhor, a senhor que me fez a pergunta de como baixar o colesterol. Minha amiga, meu amigo, sejam muito bem-vindos ao meu canal Fátima Guerreiro falando de saúde. Eu sou a Fátima Guerreiro, estudante de medicina, trabalho com produtos naturais à base de plantas o qual eu chamo a medicina de Deus. Estou aqui para divulgar tudo aquilo que eu aprendo com os médicos, os médicos que são a favor do tratamento natural vindo da natureza para ajudar as pessoas que estão com problemas e muito doentes a se tratarem com o que é bom para que vivam muito mais tempo e muito mais felizes. Mas antes que eu comece com a dica, eu quero pedir a vocês, meu amigo, minha amiga, para que vocês não se esqueçam só a colocar um joinha aqui por baixo do vídeo no canal do YouTube, pessoal, para me ajudarem no meu canal. E também, você que gosta dos vídeos, a se inscreverem no meu canal e divulgarem os vídeos para os vossos amigos e amigas, para que elas também façam uso e se beneficiem com estas dicas fantásticas para que elas se tratem com aquilo que vem da natureza de nosso Deus, vinda da parte de Deus, que são coisas ótimas e maravilhosas para nos fazer muito mais saudáveis. Ora bem, o que eu tenho aqui hoje para vos dizer sobre tratamento para baixar o colesterol. Em primeiro lugar, eu quero dizer, pessoal, embora eu tenha já vídeos feitos no meu canal a falar sobre estes tratamentos, ou seja, este tratamento, eu quero vos dizer mais uma vez para que você que tem um colesterol alto, o colesterol alto não fiquem atorralizados, meus queridos amigos, porque o colesterol alto não faz mal, gente. Não coloquem isso na cabeça que o colesterol alto faz problemas de coração, porque não faz. Os triglicéridos é que fazem mal, porque é o colesterol que vai entupir as veias, as artérias, e pode dar problemas no seu coração. Mas isso é uma coisa muito simples de tratar, gente. A primeira dica para tratar dos triglicéridos, não baixar colesterol, gente. Por amor de Deus. Vocês vejam nos vídeos do Dr. Lair Ribeiro, que ele até fala, o Dr. Siabra, Dr. sei lá, aquele Dr. Li, Li, acho eu, que é ele, aquele chinesinho, e também vários médicos que estão no YouTube a falarem sobre isso. O colesterol alto não faz mal. E há um estudo feito que há de confirmar que morrem 70% da população mundial por baixo de colesterol, com colesterol muito baixo. Portanto, o colesterol alto, pessoal, não faz mal. O que faz mal, volto a repetir, são os triglicéridos, aquele colesterol que vai atacar as suas artérias do coração e entupi-las. E, Fátima, como eu posso me livrar desse trumento? Então, como se livra desse trumento, minha querida amiga, meu amigo, é fazendo leite de alpista. O leite de alpista é fantástico para que a senhora baixe os triglicéridos. E como fazer? A senhora vai a uma loja de manipulação, ou o que é que chamam isso? E no Brasil, pelo menos, é manipulação, acho bem que chamam isso. Loja de produtos naturais e compra alpista para passarinho sem mistura. Se não encontrar no loja naturais, vai à loja, mesmo onde vendem produtos para pássaros, pessoal. Porque alpista é para pássaros também. É indicada para eles. Mas nós beneficiemos dessa maravilha que vem da natureza, dada por nosso Deus, que é fantástico, maravilhoso, digno de ser louvado e glorificado porque tantas maravilhas que ele tem, que ele nos deu, nos deixou para nós desfortarmos e nós, muito cabeça oca, não damos valor a isso. Portanto, você vai a essa loja e compra alpista sem mistura. Compra um quilo como o que a senhora quiser. Depois vem para a sua casa, coloca cinco colheres de alpista dentro de um copo de água de molho de um dia para o outro. No outro dia, joga a água fora coa a alpista, passa uma aguinha por cima que é para limpar o pózinho que possa ter a ver nessa alpista e depois coloca essa alpista dentro da liquidificadora ou liquidificador, como a senhora quiser chamar e bate por três minutos. Ah, acrescenta meio litro de água. Bate por três minutos a quatro minutos na liquidificadora. Deixa bater muito bem. Depois coa, coloca a coa bem, e depois coloca essa água que vai ficar em leite, esse leite dentro de uma garrafinha de litro e acrescenta-lhe mais meio litro de água porque as cinco colheres de alpista é para um litro de água mas bate dentro da liquidificadora só com um litro que é para não virar de cima e depois mistura a outra água. Pode misturar a outra água à confiança e toma um banho frigorífico, depois a garrafinha, não é? Toma um copo de manhã em jejum e toma outra à noite antes de se deitar. E também, outro tratamento que é fantástico, pessoal. Se a senhora quiser fazer aí e eu digo aí no Brasil porque eu tenho tanta amiga brasileira, gente, que eu só falo no Brasil mas é pensando em todo mundo, gente. É pensando em todo mundo, não é por mal. No Brasil, pelo menos, eu sei que há. Aqui é a vitamina B3. Também é ótimo para baixar os triglicéridos. Então, está aqui estas duas dicas que há mais. Mas para o vídeo não ficar muito prolongado, você faz isto. Toma estes maravilhosos tratamentos que é muito bom para baixar os triglicéridos e pô-la tranquila com a saúde mais bombástica, fantástica e valente que vai fazer você ser para viver muito mais anos e muito mais saudável e feliz. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desejo tudo de bom para vocês. Que Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau. Fui. Beijo no vosso coração. Beijinhos. Vos amo.